A CIDADE NO BRASIL Atenção para a distância entre as portas e a plataforma A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje, como era dia de comboios suprimidos Os comboios das 16 e 16 e 20 foram suprimidos O que fez com que este que vai partir da linha 3 ficasse completamente cheio Quando virem o comboio a passar vão ver quão cheio está no interior Ao ver tanta gente puladas umas acima das outras A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Espero que tenham gostado do vídeo Certifiquem-se de pôr like, comentário e subscrever E esperem ver-vos no próximo vídeo Adeus!